Mano, como vocês gostaram bastante de quando a gente fez aqui o Idiotas na Academia Rapaziada na Academia fazendo um monte de bobagem, caindo, se ferrando Eu resolvi trazer mais, resolvi trazer mais Porque graças a Deus, vídeos como esse de pessoas fazendo esquisitices na Academia Tem muitos, tem muitos, muitos, muitos Então dá pra trazer muito vídeo assim pra vocês Então vamos lá, mais uma compilação de pessoas esquisitas na Academia Fazendo esquisitices na Academia, vamos lá Ó Toda uma preparação Isso aqui acho que é em casa, né? Ah não, é a Academia mesmo, mas parecia que tipo, mano, é uma casa, tá ligado? Às vezes é a Academia em casa, né? Nossa, mas tá muito pesado isso, amigão Tá muito pesado, amigão Ai meu Deus Nossa Senhora Nossa, o que aconteceu, velho? Você nem tá aguentando levantar o bagulho direito Nossa, caiu pra... Nossa, mano, o que isso aí? Podia dar uma lesão Ah, que que é isso, rapaziada? Ah não, porque é isso? Que alasso, ninguém ir lá ajudar o velho Que alastro, pô Ah lá, podia ir lá ajudar o cara, velho Ele tá naquela máquina de elevação? Como é que é o nome disso? Desenvolvimento, né? Acho que é o nome dessa máquina Mas não, é uma máquina que você só pega e faz assim, ó É total de idoso mesmo, tá ligado? Você não faz nem muita coisa aqui Mas... O que que ele tá fazendo aqui? Eu não sei Olha isso Ele tá malhando mais a bunda do que os braços Ah, o que é isso, velho? O que é isso aqui, cara? O que é isso? Rapaziada, alguém consegue me explicar o que esse sujeito tá fazendo? Ó Mano, malhando o pescoço? O que que esse cara tá fazendo? Acho que ele tá assistindo muito a Fórmula 1, né, cara? Porque é na Fórmula 1 que os caras treinam, né? Mas eles treinam puxando de lado o peso, né? Segurando o peso assim de lado Mas eles fazem sentido por causa da força G Enquanto ele tá fazendo as curvas Mas o que que isso aqui quer dizer? Pra malhar o que é isso aí? Ah, que alasto, pô É um idoso, rapaziada Pô, é um idoso e ninguém vai lá ajudar o cara Cadê um instrutor na academia nessas horas? Nossa Ah, não Isso aqui fez pra gravar Fez pra gravar Não é possível que uma pessoa seja tão idiota desse jeito Ó lá, ó De novo, ó A mesma coisa, rapaziada, ó Mano, desculpa mesmo Se existir um mundo que isso aqui tá certo E é um movimento correto Desculpa, mano Mas, pô, mano Pra mim isso aqui tá tudo errado Por que que não tem um instrutor pra ir lá ajudar esse velho, mano? Tá, o moleque chegou Viu ele fazendo e quer fazer também, é isso? Quer fazer com o mesmo peso dele? O menosprezou ele, hein Eu consigo Se ele consegue, eu também consigo Nossa Nossa, pior que o que o moleque colocou aqui Moged by a 15 Mogado por um moleque de 15 anos Moleque de 15 anos levanta um peso que ele não levanta O cara tá malhando o pescoço, velho Que que é isso, amigão? Ué Não, mas calma lá Não, ironicamente, existe um mundo que isso aí faz um sentido, não? Aí é loucura Não, aí é loucura Aí tá pelo alastro Nossa, velho Caraca, podia ter muito jogado no Vasco, né? Nossa, não dá pra ter jogado no Vasco Aí é competição, né? Coisa séria Competição é coisa séria Vai lá, amigão Meu Deus Nossa Nossa senhora Você é louco, velho Então, beleza O cara é grande, mas o peso é muito maior O que que você tá fazendo? Mano, eu também não entendo a mania da galera Tipo assim, eu A primeira vez que eu malhei na minha vida Era numa academia que tinha de frente a casa que eu morava lá no Granjaú E aí tinha uma paradinha que nós colocavamos depois dos pesos Nós pegava a barra, certo Nós pegava a barra Aí colocavamos os pesos Tinha um bagunzinho que era tipo um pregador Que a gente colocava na barra Para os pesos não sair Por que que os caras não fazem isso lá, mano? Por que que não tem isso lá? Porque tem um monte de vídeo aqui que é desse jeito Que é o cara tá pegando o peso aqui E o peso cai Cai pro lado, tá ligado? Se tivesse esse bagunzinho, não cairia Por que que os caras não usam isso? Olha lá Não entendo, velho O que que é isso? Mano, que exercício é esse que o amigão tá fazendo? Mano, o cara tá tentando virar o Jax O cara tá tentando virar o Jax do LoL, tá ligado? O Jax do LoL que fica girando o bastão lá pra stunar os outros Que que você tá tentando fazer, cara? Que alastro, velho Olha o outro Tem que treinar, pô Esse aí tem que treinar, que isso? Tá certinho, tá certinho Que que é isso? Nossa, parece um personagem de Mortal Kombat, tá ligado? Mas tá dançando? Às vezes tá dançando, né? É, eu acho que tá dançando Cara, eu, mano Eu vejo sentido ainda pra isso Existe um desse cara assim Um cameraman que ele precisa acompanhar Cena de crime Sei lá, tá ligado? Mano, o que que é isso? Tá doido Nossa Mano, eu não consigo nem explicar O que que essa mulher tá tentando fazer Outro Fala Fala do crucifixo Não, e pior que tá dando a vida Tá ligado? O maluco tá ali Eu fico tentando entender também Outra coisa que eu fico tentando entender É o processo Da mente desse cara em pensar Bom, eu acho que nos Estados Unidos Não tem muitos Personais ali Pados pela própria academia Então você tem que pagar o seu personal Ou você treina sozinho E aí, mano Fica imaginando Esse cara que só pagou Foi lá Viu essa máquina E falou Hum Tem a parada aqui nela Que ela faz assim Você pega aqui E faz assim Eu acho que deve ser pra pegar assim E virar nas costas Deve ser pras costas Esse, tá ligado? Fico tentando imaginar Como que o cara chegou Nessa execução O que é isso, cara? Mano, acho que se eu vejo Umas planadas dessas Eu nem ia conseguir não rir, velho Eu ia rir muito O que é isso? Não, volta Mano, por que que o cara Tá imitando um cachorro Mijando enquanto puxa Um Um Mano, um cabo de aço Pela boca, cara O que é isso? Tem que treinar, rapaziada O que é isso, filho? Tá treinando Tem que treinar Três dessa daí Você não aguenta mais Cê é louco? É três pandeiros Acaba o pagode Que que é isso? Ah, não Execução 10 de 10 10 de 10 A execução Faz o Faz o bagulho pulando Não, idoso de novo Idoso de novo Não sabe o que tá fazendo Ó Dando aquela famosa, né Ele vai pra frente Ele tá treinando também Rapaziada Tá treinando pro abate Meu Deus Meu Deus Mano, por que que ninguém Vai lá explicar pra mulher Que não é assim que faz, mano? A galera é muito maldosa, velho Em vez de ir lá falar Que não é assim, cara Esse você senta Coloca os dois pezinhos aqui E faz assim com a perna, né Você tem que fazer Abrir a perna assim Inclusive dói Nossa senhora Você faz isso aí A virilha dói tudo Mas por que que ninguém Vai avisar, cara Fica dando risada da mulher Vai cair, moleque Você vai cair Mano Eu já quis muito Eu já ofereci Pra um colega meu Pra ele colocar A esteira Na velocidade máxima E pular E tentar correr Tá ligado? Pular e tentar correr Não é subir em cima Não é colocar um pé Depois o outro Não é Pular e já cair Correndo nela Tá ligado? Só que ele não aceitou E eu ofereci 500 reais E ele não aceitou Pra você ver Vocês aceitariam 500 reais Pra fazer essa brincadeira? É o moleque Foi fazer de graça aí, ó Deu ruim Ficou todo ralado Oi? Ah, mas eu não entendi isso aqui Ah, mas aí você tá roubando Mano Ele tá roubando muito, pô Cara, que roubo, mano O maluco colocou Ah, isso aqui é muito roubo Não vale, não Acabou que ele não tá malhando nada Ladrão Olha a carinha dele Ladrão Isso aí não existe, não Isso aí não existe, não, cara E ele olhando É esse a gente viu no outro vídeo Desmaia, né? Oh, 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 oh É louco Nossa, ainda caiu, velho Tá aí Okina Okina malhando Quem não sabe o Okina é um streamer, mano É igualzinho isso aí Magrelo, parece Slender O que que foi isso aqui? Eu acho que ele tira de vários vídeos, né? Eu acho que isso aqui nada mais é do que recorte de vários outros canais E aí, tipo, às vezes ele corta errada E aí mostra outro vídeo Vai lá dele Ah, eu lembro desse A gente viu esse vídeo aqui também A gente viu esse vídeo aqui também Esse moleque também dá ruim Ó, ó Claro que se tá nesse vídeo vai dar ruim, né? Mas olha o tanto de peso, pô Cê é louco Ah Porra Nossa, o cara caiu Coitado, velho Caiu ali, pô Mas eu entendo, cara Eu entendo É difícil ter concentração com a mulher fazendo isso aí, né, pô Caraca, que loucura isso aqui, velho Caraca, que loucura Imagina as possibilidades Mano, que loucura Isso aqui, eu tô em choque ainda Vendo essa mulher fazendo isso Aí, ó A mulher do outro vídeo Ué, mas ela tá com um elástico? Ai Nossa, Jesus Nossa, se é um homem, morre Cara, ela tá com o elástico na ponta do pé Eu não entendi isso, não Ai, nossa, velho Deu um tapaço no meio, né? Mano, se é um homem, é falência Nossa, a mina nem sentiu A mina nem sentiu, velho Nossa, se é um cara ali, velho O bagulho ia pegar bem nas... Né? Nos ovos Cuidado, mulher Ó lá Por que que não coloca a droga da pecinha, cara? Pra os pesos não cair pro lado Bando de burro, velho Eu vou lá pros Estados Unidos Pra vender essa maldita pecinha E ficar milionário Que que é isso? Calma, volta O da hora É que ela sai do equipamento Fingindo que nada aconteceu, tá ligado? Tipo, ela passou uma vergonha Master Mas ela sai, não Ajeitando o cabelo Tudo normal Fingindo que nada aconteceu, velho O que que é isso? Por que que não vai lá avisar, meu Deus? E a lastra, velho? Ó, ó Ó o pombo, né? Malhando o pombo Que que é isso? Que a lastra, velho Que a lastra Que a lastra É louco Mas é isso, rapaziada Se vocês gostaram desse vídeo aqui Não esqueça Deixe seu like aí embaixo Também se inscreva no canal Que isso ajuda bastante, rapaziada Ajuda a nós a chegar a 700 mil inscritos aí Se possível, demorou? Sua inscrição vai valer muito a pena aqui Porque sempre a gente tá postando vídeos aqui Um, dois vídeos por dia Tô tentando postar dois vídeos por dia Não sei se tá dando certo Se você estiver vendo que eu postei dois vídeos No dia que você tá assistindo esse vídeo aqui É possível que está dando certo Mas ainda não sei se vai dar certo Postar dois vídeos por dia Mas tô tentando, demorou? Então, muito obrigado a que você que assistiu até aqui Espero que vocês tenham gostado E é nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho